Agora, diretor, já vamos colocar querosene no computador? Já! Pra processar... Oi? Para processar, porque nós iremos sortear hoje 500 reais. Pra você que participou, boa sorte. Pra você que acredita, pra você que participou, pra você que vai nas lojas, compra e exige o cadastro, preencheu bonitinho. Vamos saber agora quem é o sortudo. E valendo! Ó! Então! Fernanda Goulart Barbosa, do Vila Alegre. E ela comprou lá no Douradão Restaurante Chopperia. Olha, Fernanda! Será que foi um happy hour? Ou foi um almoço? Tomara que seja um happy hour, né? Né? Aquele chopinho. Né? Vai, eu toco... Chopinho, porçãozinha, com os amigos. Na hora de pagar, pagou, falou assim, vou preencher e tá aí. E agora, paga de novo um chopinho, né? Para os amigos. Você falou, Fernanda já tremei, falei, não é possível. Já pensou? Fernanda Goulart Barbosa, você que conhece a Fernanda lá da Vila Alegre, atenção, você acaba de ganhar 500 reais. Você vai ligar para ela? Muito obrigada. Vou. Hoje ligo para a Fernanda. Fernanda, você foi a última sorteada, né? É. Porque na semana que vem... Na semana que vem tem... Não, na semana que vem tem mais 500. Eu sei que tem, mas é a última da semana. Ah, entendi. Dessa semana. Mari, Mari. Mas a gente tem só um sorteio por semana. Mas é uma pegadinha. Ah, entendi. Para o povo ficar... Mas será? Vai acabar? Não. É.